Fala aí galerinha do YouTube, eu sou o Parque, aqui na área, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Poké Team Comic Galera, deu um tempo aqui de fazer vídeo, né, porque não tem muita novidade aqui no jogo, né E eu também não avancei no jogo, cara, tô parado aqui um pouco ainda no jogo, não tô muito adiantado aqui no jogo Então não dá pra me trazer tanta coisa e tanta novidade aqui pra galera, né Porque eu não tô muito avançado Mas o que eu vou trazer hoje aqui é o seguinte, né Que o jogo atualizou, né, ele deu uma atualizada, deu uma paradazinha, atualizou aí Aí apareceu aqui, esse lendário aqui, ó Aqui na Pokébola aqui, Master Ball, apareceu o Zero a Hora, né Que é um lendário, você só ganha ele se for nesse evento aqui Não tem como ganhar de outro jeito e nem tem como comprar nem o Shad dele Então você só consegue ganhar nesse Shad Pra ganhar ele, você tem que fazer o que? Tem que gastar diamante, só isso Gastar diamante, uma coisa que é complicada de ter no jogo, é o diamante Então aqui o primeiro colocado aqui já tá com 7.330 Você roda aqui o Draw aqui, aí você vai abrindo essas caixas que estão aqui embaixo Vai ganhando essas recompensas, aí você vai somando pontos Aí o maior pontuação que tiver, eu acho que vai ganhar o Zero a Hora aqui, cara Zero a Hora, Pokémon muito top, ó Tipo elétrico, ele não tem evolução, nem mega evolução Só essa evolução mesmo dele aí Mas tem a aparência de ser bom, parece ser bom, né E também não é lendário, galera Galera, é um som Pokémon normal, comum, né Mas ele é bem legal, bem top Então o que apareceu foi isso, a única maneira de obter ele é só nesse evento mesmo Você acabou o evento e você não tem como mais obter o Zero a Hora A não ser, né, que os caras deixem lá pra você ter o Shad, né Mas no momento não tem o Shad dele, só tem isso aqui mesmo E outra coisa é que apareceu o Boss, né Mas o Boss aqui pra mim sumiu, ó Tava o Boss aqui, tinha aparecido um Boss global Que eram uns Pokémon gigantes, né Aquele Diglepunf gigante Tinha o Alakazan também gigante O Genga gigante Você enfrentava ele, ganhava algumas coisinhas, né Dependendo do tanto de dano que você dá, você ganhava algumas coisas, né Aqui pra mim ele sumiu Então De novidade foi só isso mesmo, galera Eu ganhei Pokémon novo Deixa eu mostrar pra vocês, Pokémon novo, né Ganhei aqui, ó Ganhei esse Isaac King aqui Pokémonzão aqui Tipo Soneca É, tô um pouco atrasado aqui no jogo, cara Também tem um O maluco aqui, o Agron Tem um Agronzão também Ele é bom de defesa É um Pokémon tipo Tank Pra ajudar demais E Eu tô tentando fazer com uma equipe que seja balanceada Porque até na Arena a gente não tá conseguindo nem vencer direito Vocês tão vendo, tô um pouco atrasado aqui com os Pokémon, né Então Pra gente seguir no jogo, pra avançar O negócio tá bem feito, tá bem complicado Nem parei aqui nas fases 9 e 9, cara Ó, 9 e 9 e 9 As fases ali, ó Aqui eu vou passar pra 10 Vamos ver se eu consigo passar pra esse daqui, ó Vamos ver se eu consigo passar Deixa eu formar a formaçãozinha aqui de um timezinho legal aqui Botar aqui o apoio de frente Esse aqui fica lá na frente Esse aqui fica aqui atrás Pikachu ali mesmo Aí eu tenho o Niddle King Tem um aqui também Ah, tem um Rápidozinhozinho aqui, ó Vamos usar ele Ó, 50 mil de poder meu CP, né Vamos ver se a gente consegue passar por menos a fase Pra gente ir pra próxima fase, né As fases tão mais difíceis, tão mais complicadas Também pra gente avançar A gente também tem que Ganhar bastante íntezinho Pra fazer com que o Pokémon evolua Porque só é Senão ele não consegue evoluir Então Aí o jogo se torna mais demorado Por causa disso Como eu tô jogando no Free Play, né Que eu não quero gastar nem um centavo Não quero comprar diamante Não quero comprar essas coisas, né Que vem Quem compra vai avançar tranquilo, de boa, né Só saber equipar o Pokémon E vai vir os Pokémon bons, né Porque quando você gira lá no Draw Você gasta diamante Você no instante consegue Pokémon lendário No instante consegue aumentar as estrelas do Pokémon E deixa ele bastante forte É, desse jeito é bem fácil Agora do meu jeito aqui É um pouco mais complicado Eu tenho que depender do jogo O que o jogo me der Tô recebendo Tenho que ter sorte Na hora que eu juntar ali Os bilheteszinhos pra rodar o Draw, né Porque eu consegui 10 bilhetes Rodo o Draw, né Aí vindo um nos 10 Aí vai vir um lendário Tenho que cruzar os dedos Pra que vinha um lendário Que eu já tenho Pra mim fazer com que ele É, transforme em estrela, né Que quando você tem dois Pokémon repetidos Você não pode botar os dois na arena É, o jogo que não aceita, né A máquina pode fazer Pode botar até os seis na arena Iguais Mas você não consegue botar os dois Pokémon iguais na arena É, eu tinha feito uma vez com O O Hitmo Lee E o Hitmo Chan Não aceitou os dois Tinha que ser só um Ou o Hitmo Lee ou o Hitmo Chan Não aceitou E é porque são diferentes, hein Não é de chute Ou é de chute Mas o jogo não aceitou, cara Então, você torcer pra ter sorte de ganhar os Pokémon E saber qual os Pokémon melhor que tem, né Porque, pra mim, os melhores sempre é pelo ranking, né O ranking S Mas como os iniciais aqui que eu já vi que tem mega evoluções Lá na frente, eles vão ser útil Mas no começo, eles não vão ser muito útil Porque eles não tem tanto recurso como os Rank S tem, né Que já vem com super poder bem mais forte Já vem com a defesa alta Vem com praticamente bem fodão mesmo O nosso são o Rank A Que não era pra ser Tem alguns iniciais de outra região Que são o Rank S Brincadeira, isso aí Da região de Rô Os três da região de Rô São o Rank S Da região de Canto e da região de Jô Não são o Rank S E da região de Sinô também Rank S Brincadeira, isso aí É um pareamento meio confuso Meio estabilhado, sabe Mas Tô tentando levar aqui Por isso eu tô fazendo esse vídeo, né Não tô trazendo tanta novidade Foi só isso ali mesmo E sendo algumas coisas aqui, né Que eu tô achando aqui do jogo Mas vamos ver até onde eu consigo chegar nesse jogo, cara Acredito eu que eu consiga chegar pelo menos Até o level 60 Eu acredito Mas vai demorar Vai demorar Porque eu acho que eu tô aqui Uns quatro dias que eu não faço vídeo Mas também eu tô meio sem tempo, galera Tem muita coisa aqui pra fazer Trabalho demais Aí às vezes Quando eu vou gravar vídeo aí Tem gente aqui Aí que faz barulho aí Às vezes não vai ser legal Aí, mas vai dar certo Tô tentando trazer aqui Uns conteúdos bem legais Desse Pokémon aqui Eu gostei desse Pokémon Acho que foi um Pokémon online Que eu já joguei outros Mas esse aqui parece que é o único Que conseguiu me atrair a atenção E tentar continuar Pra ver até onde eu chego, né Porque eu dei uma olhada aqui no Rank Uma coisa incrível O Rank É que Deu tilt Eu sei que tinha dado tilt, cara É Pelo menos nessa fase aqui Eu passei, né Tem mais cristalzinha Ixi, agora Esse daqui aqui é difícil Esse aqui é o Rohroth, ó Esse aqui é complicado Tem que dar um ban aqui Parece que a gente não ganha A gente tirou só duas estrelas Eu tinha que dar uma olhada aqui no Rank, né Uma coisa que eu ia mostrar também Aí eu acabei me lembrando agora Cadê o Rank Dá um Rank aqui, cara Dá um Rank aqui, cara Dá um Rank Rank, ó Pra você ver pelo Rank aqui Que o cara, o líder do Rank Ele tem 347.045 de CP Esse é o líder do Rank Ele tá no level 57 Esse aqui gastou a seda Com certeza E esses são os pokémon dele, ó É... Deixa eu ver aqui Tem detalhes Tem detalhes Ó, aqui é os pokémon dele, ó Tá com 6 estrelas Ele tem um Latos Level 3, ó O ataque do Latos 42 mil Caraca, meu irmão É doido Ele é muito forte Aí ele tem Ele deu 0 a hora Ganhou porque ele gastou a seda, né Aí tem o Hallhost também Muito foda também É, muito apelão Tem o Crancel Crancel é muito bom Suporte bem top, cara Esse aqui dá suporte demais Moutris Moutris aqui Eles botaram pra apelar demais, viu Moutris quando dá o especial dele É certeza ele matar 2 Não sei como não, viu E... Deixa o Latos do cara Tá com uns estrelas tudinho E o Tandês aqui, ó O Tandês, é É... Tandoor Ensinar de forma É, esse daqui é o Daqui lá da região do Black, né Acho que esse aqui é o mais fraco dele Tá com 28 mil Então, cara O líder é esse aqui Então, você tem um incentivo, né Ó Você vê que o CP dos caras Não são tão absurdos assim Pra você alcançar, não, né Ó, o meu CP é 53 mil Mas, como eu disse Eu tô com poucos recursos Você pode olhar Os pokémons dos caras aqui, ó É, eles não tem aqueles pokémons Tão exagerados, né Como a gente espera Mas tem uns pokémons muito bons E bem adequados, né Que dá pra você fazer combinações E isso faz com que os seus... Seus pokémons fiquem bem mais fortes, né Mas uma hora a gente chega lá, cara Uma hora a gente chega lá Deixa eu dar uma olhada aqui No rank aqui Meu rank é 501, cara 501 e é porque eu tô no level 42 Então, ó O level mais alto aqui da galera É o 587 E o cara tá com 343 mil e 45 de CP Dá pra alcançar? Dá Mas vai demorar Vai Se der aqui pra lá A gente é mais na frente, né Então é isso, galera É isso Traendo vídeos aqui, né Não tinha tantas informações Só mostrando alguma coisa Porque eu passei 4 dias sem fazer vídeo Aí tô trazendo isso Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixando aquele like Se inscrevam se não for inscrito Valeu Até a próxima E... Fui